Ae coleguinha, aqui que eu falo E oi pessoal Estou aqui no mais um vídeo para vocês de Roblox E hoje pessoal, estou aqui Para eu Não, não, não Não, não, não Gente, gente, gente Gente, gente Gente Ela está me pegando para mim Para eu atacar eu Para eu atacar Ela não vai me pegar Ela não vai me pegar Meu Deus do céu Meu Lá eu vou expirar Meu Deus do céu Isolado Ih, gente, agora quem é a batata quente? Se for aí que eu estou feliz Ai, meu pai do céu Vulcão, é o vulcão, é o vulcão Ai, estou caindo muito perto Gente, eu vou pôr aquela ilha Eu vou pôr essa Cadê uma? Ai, gente, eu ia Isolado Uh-oh Ha-ha Batalha Minido Venha 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 Quase, quase, quase Venha Venha Olha Là A nave é minha A nave é minha A nave é minha Ai a nave é minha A nave é minha A nave é minha A nave é minha É Ah não, gente, isso daí não vale Não Não атals Vo aí TÁ VOANDO! Tô voando! E eu tô voando! Gente, tô tentando me tirar, ó! Olha que cacete! Olha! Tô tentando me tirar! Vai! Eva, fique em segundo! Yes! Tenta! Gente, não aperta, não aperta! Vamos lá, vamos lá! Como que eu tô? Vamos pedir que eu não sei, gente! Vamos lá, gente! Ai, tadinha dela! Gente, tô achando que ela não é escrita porque ela tá mandando... Porque... Eu acho que ela não é escrita porque ela deve... Vamos lá, pula, pula! Pula, pula, pula! Pula, pula! Pula, 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 pula! Tadinha da menina! Ficou isolada! Que, mano, pula, pula, pula... Fight, gente, desculpa, eu vou ter que matar ela Sortei, sortei Aquaman, aquela lá vai subir O que é aquilo, meu pai? Ai, meu Deus do céu, quase que eu não consigo Meu Deus do céu Ai Meu Deus, gente, minha ilha se transformou em gelo Meu Deus E aí ele tá em gelo, tá um gelo, meu pai E vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá Opa, licença, mocinho Isso, cai, 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 cai Ai, a gente vai mudar pra cá Aquela Sortei, minha, que eu não fui A calonave é minha A calonave é minha É minha, moça, deixa eu Deixa eu, deixa eu, deixa eu Ah, já vou, já vou, já vou Não, não, é minha, é minha Ah, tá junto, tá junto O menino tá junto, tá junto, tá junto O menino caiu Isolado Pelo menos a gente já sempre caiu junto Gente, aqui tá muito, 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 muito gelado Meu pai do céu Nossa senhora, como tá muito gelado Quero cair aqui, ó Quero cair aqui Eu não consegui Gente, eu tô ganhando em segundo Quem me ganhou? Ah, o menino é fofinho Eu me ganhei o último, tadinha Uh, uma cama lasca E aí? Ah Uma cama lasca de mim Tira Tá, gente Eu já vou mudar Eu já vou mudar Ah Não Não creio Eu vou ficar na minha mesma ilha Like the sword Isolado Isolado Ah, gente Vou fazer de dez robux Gente, eu não vou gastar meus robux Ai, meu Deus O que é isso? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Gostar de brincar Nossa Mentidona Que cabelão Cabelão bonito, hein Gostei Gente, eu tenho terceiro Olha, meu Deus 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Me olhar Dançando Licença, moça Gente, olha lá Eu tenho terceiro Muito legal Olha, meu Deus Como sobe Tem mais uma ali É a água Que é a água Que é a água, meu Deus Tem mais uma ali Olha, meu Deus Peguei Peguei Nossa, pelo menos Se dá em primeiro E quem tá em segundo Mas, gente Eu não gosto É a minha cara Que tá em primeiro Então, deve derrubar Ai, a Luisa Fofinha Tadinha Olha aqui Gente Olha o que você vê Só tem uma Meu Deus Gosta do céu E... Tô, gente Fói A Bíblia De gostar O que você vê Beijo, 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 tchau, tchau.